Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê e o vídeo de hoje vai ser o passo a passo dessa linda capa de liquidificador. Eu fiz aqui com linha de polipropileno, mas você pode estar fazendo aí com uma linha da sua preferência, tá bom? Uma linha que dê pra usar aí com uma agulha 1,75 vai dar certo de você fazer aí o mesmo tamanho, tá? Ou parecido. Então, agulha 1,75, linha de polipropileno precisa de um isqueiro pra tá selando, tá bom? Se for de algodão não precisa. A tesourinha e a linha que eu usei aqui, gente, ó, é a lisa grossa, tá? Deixa eu ver se dá pra focar. Linha grossa 376 é o tex dela. Espero aí que vocês gostem do passo a passo. E se você quiser que esse modelo delicado cresça, escreva aqui pra mim, tá bom? Que assim que possível eu posso aí estar fazendo mais peças com esse mesmo aí padrão de pontos. E conforme a foto que está aparecendo aí, gente, você pode fazer aplique de flores, de folhas também, tá bom? Mais de uma flor, aí você pode decorar conforme você quiser. E eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu mostro essa capa e falo aí por quanto que eu vou vender. Vou deixar no final da tela pra vocês assistirem também e agradeço aí pelo seu like, tá bom? Vou estar falando agora as medidas. A circunferência da tampa ficou 19 centímetros. A altura do copo, na minha necessidade, foram 29 centímetros. Se o seu copo é menor que 29 centímetros, é só você fazer menos carreira, tá? E esse motor aqui, ele tem uma circunferência de 80 centímetros. É um motor aí grande, né? Caso o seu motor seja mais fininho, é só você não fazer esse espaçamento. E aí, talvez você vai ter que subir aqui, ó, fazer menos carreiras. São adaptações que mesmo seguindo passo a passo, a crocheteira aí tem que estar atenta e modificando conforme a sua necessidade. E mais uma informação rapidamente aqui pra vocês e muito importante, é a altura total aqui da capa do liquidificador. Está dando aqui pra mim em torno de 49, 49 e 50 centímetros, tá bom? No meu copo aqui, aqui é a parte da tampa, tá? Do meu copo aqui, ela tem 29 centímetros. E aqui, na parte da sainha, eu subi aproximadamente 20, 21 centímetros, tá bom? Uma informação importante. E pra tirar a medida do liquidificador, é melhor assim na lateral, né? Porque tem alguns modelos, né, gente? Que tem essa parte aqui muito pra frente, que é o caso do meu, tá bom? Então, espero que vocês gostem da videoaula. Já aproveita, já deixa o seu like no começo do vídeo, que ajuda muito, não esquece, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreva. Espero que vocês gostem da aula e muito obrigada a todos. Vamos começar a aula. Eu estou usando aqui linha de polipropileno, linha de seda e agulha 1,75. Vou fazer um anel mágico. Vou, dentro desse anel mágico, subir três correntinhas. Um, dois, três. E dentro do anel mágico, vou colocar mais 15 pontos altos. Com as correntinhas, vão ficar um total de 16 pontos altos. Vou colocar aqui. Até ficar um total de 16 pontos altos. Essa linha, ela escorrega um pouco. Então, o segredo dela é você sempre segurar, né, a linha pra você poder tá fazendo os pontos. Vou colocar aqui. Até ficar um total de 16 pontos altos. E volto pra fechar a carreira com vocês. Pronto, já fiz aqui 16 pontos altos, né, contando aí com as correntinhas. Vou fechar o anel mágico. Você puxa, né, depois a gente arremata, né, pra não escapar. Então, aqui, na terceira correntinha, de baixo pra cima, você entra e fecha aqui com um ponto baixíssimo. Bom, puxa bem, porque essa linha aqui, ela escorrega, ela abre de novo. E aqui, é onde eu fechei com um ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas. Um, dois, três. Volto no mesmo lugar pra fazer mais um ponto alto. Pronto, ficou dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer aqui quatro correntinhas de separação. Um, dois, três, quatro. Segura a linha, tá? Pra ela não ficar uma correntinha muito larga. Você observa aqui aonde você está. Pula o próximo ponto. E no próximo que você vai fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Solta a linha aqui. Volta aqui no mesmo lugar pra fazer mais um ponto alto. Nós vamos fazer um grupinho de dois pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Separado por quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vamos sempre pular um ponto de base. E no próximo que você vai fazer aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. A carreira inteira é desta forma, tá bom? Dois pontos altos no mesmo lugar. Separado aí por quatro correntinhas. E pulando um ponto de base. Vou dar a volta e venho fechar a carreira com vocês. Pronto, já tô chegando aqui no final. Já fiz quatro correntinhas. Ficou faltando um ponto de base pra pular. E eu fecho aqui na altura do ponto alto. Terceira correntinha de baixo pra cima. Com ponto baixíssimo. Ok? Vamos contar aí quantos intervalos deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficamos um total de oito intervalos. Depois que fechou aqui com ponto baixíssimo. Eu já posso entrar dentro desse intervalo. E fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto. É onde a gente vai tirar as três laçadas de uma vez só. Então, já lacei a agulha. Vou entrar pra fazer um ponto alto, né? Só que eu vou tirar as três laçadas de uma vez só. Então, agora eu pego uma alça. E tiro as três laçadas de uma vez só. E agora, vamos fazer dois pontos altos normais. Então, eu pego uma alça. Vou fazer dois pontos altos. Fiz um. Um, dois. Dois pontos altos. Agora, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Então, você vai dar uma volta, duas voltas. Observe, ficou com a laçadinha, né? Um, dois, três voltas na agulha. Só então, eu vou entrar no intervalo pra pegar uma outra alça. E agora, ficamos com quatro alças na agulha, tá? Vamos tirar de dois em dois, é o nosso ponto alto duplo. Pego mais uma laçada, tiro dois. Pego outra laçada, tiro dois. Né? E por último aqui, outra laçada e tiro mais dois. Fez aqui o ponto alto duplo. Nós vamos voltar descendo conforme a gente subiu. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos. Então, eu laço a agulha e vamos voltar no intervalo aqui pra colocar dois pontos altos. Coloquei um. Colocar aqui mais um ponto alto. E agora, o próximo ponto que a gente vai fazer é o meio ponto alto. Que você tira as três laçadas de uma vez só. Então, você já dá uma laçada na agulha, entra no intervalo como se fosse fazer um ponto alto. Pego outra laçada, mas vamos tirar as três de uma vez só, que é o meio ponto alto. E pra fechar, conforme a gente começou com o ponto baixo aqui, a gente vai entrar na alça de novo aqui, no intervalo. E fechar com ponto baixo, ok? Já fez aqui essa primeira pétala. E assim, a gente vai seguir nos demais. Daqui, com ponto baixo, você já pode pular todo esse intervalo de dois pontos altos. Já ir aqui nas correntinhas e fazer um ponto baixo. Fez um ponto baixo? Vamos fazer um meio ponto alto, onde vamos tirar as três laçadas de uma vez só. Tá bom? Aí você pega mais uma alça. Ficou com três? Vamos tirar as três laçadas de uma vez só. E agora, dois pontos altos. Vamos lá. Um, dois pontos altos. Agora, vamos fazer um ponto alto duplo. Dá uma laçada, duas laçadas. Ficou com três laçadas? Entra no intervalo pra pegar mais uma alça. E vamos tirar de dois em dois agora, tá? Tira dois, tira dois. E tira mais dois. Feito aqui um ponto alto duplo, nós vamos voltar a pétala com dois pontos altos. Vamos entrar novamente aqui e colocar dois pontos altos. Um. Dois. Feito dois pontos altos, o próximo ponto é o meio ponto alto. Que é aquela que você tira as três laçadas de uma vez só. Tirou os três laçadas de uma vez só. Deu uma enroscadinha aqui, peraí, gente. Tirou aqui as três laçadas de uma vez só. O próximo ponto que você vai fazer é o ponto baixo conforme começou. Entra novamente na alça e faz aqui um ponto baixo. Fez o ponto baixo, começa novamente, né? Fechamos a pétala. Começa novamente. Na próxima correntinhas aqui, você vai entrar com ponto baixo. Vai fazer o meio ponto alto que tira os três de uma vez só. Vai colocar aqui dois pontos altos. Um, dois. Vai fazer o ponto alto duplo que você dá duas laçadas na agulha. Ficando com três, você vai entrar na alça, pegar mais uma. E agora, vamos tirar de dois em dois. Um, tirou dois, tirou mais dois e tirou mais dois. E volta descendo com as pétalas. Descendo é dois pontos altos. Um, dois. Agora, aquele meio ponto alto que você vai tirar as três laçadas de uma vez só. Entra novamente, tira as três laçadas de uma vez só. E a gente fecha a nossa pétala com ponto baixo, tá bom? E com esse ponto baixo aqui, sempre puxando, gente. Com esse ponto baixo, você já pode entrar no próximo intervalo. Então, vou ver meu cachorrinho ali que tá me chamando. Vou terminar e volto aqui pra fechar a pétala com vocês. Pronto, já terminei aqui minha última pétala. Fechei com ponto baixo. Vou entrar aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez pra começar. Pra fechar com ponto baixíssimo. Você entra nele e fecha aqui com ponto baixíssimo, ok? E a nossa florzinha aqui, ela já está pronta. Você pode cortar a linha. Você traz assim pra frente. Eu vou colocar aqui pra trás. Agora, puxo pra trás. Essa linha, ela escorrega bastante pra poder dar um nozinho, pra poder amarrar. Então, cada um vai ter um jeitinho de fazer, tá? E aqui eu procuro alguma linha aqui pra eu poder dar o meu nozinho, tá bom? Então, eu vou tá fazendo aqui um nozinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu colo com o isqueiro, tá? Mas aí, cada um tem um jeitinho de fazer. Então, aqui. Gente, é onde eu dei um nozinho, né? Eu corto assim, ó. Um pouco mais rente. Não deixo esse fio todo comprido aqui, tá? Eu corto um pouquinho menor. Vou... Essa aqui é do anel mágico. Vou pôr pra cá só pra não me atrapalhar. Vou esquentar aqui com o isqueiro e vou deitar aqui, tá? Então, aqui. Primeiro, gente. O jeito que eu faço, tá? Eu ponho assim no isqueiro, começa a queimar, eu deito ele com o meu próprio dedo, tá? Mas cada um tem um jeitinho aí de fazer. Dá uma lambidinha e cola no barbante. Então, aqui é a mesma coisa. Vou puxar o anel mágico, vou procurar aqui uma alcinha pra eu dar um nozinho. Primeiro, você dá um nozinho. Mega e vai pra lá. Como eu liguei, acendi o isqueiro aqui, ficaram tudo assustado aqui. Aí, aqui. Eu dou um nozinho no anel mágico. Vamos fechar essa flor pra não ter problema dela abrir enquanto a gente tá trabalhando, né? Você pode procurar andar um pouquinho mais pra cá pra ter mais segurança que ela não vai soltar, tá? Então, venho mais pra cá pra dar um outro nó. Dei um outro nozinho. Pronto. Vou cortar pra não ficar muito grande esse fio. Eu corto um pouco mais rente, né? E agora, eu vou dar uma queimadinha na agulha e deitar o fio aqui. Vamos lá. Vamos queimar com isqueiro com todo cuidado, tá, gente? Lambo o dedo, assopra e aperta. Tá? É o jeito que eu faço. Então, eu queria mostrar aí pra vocês. Então, aqui, a nossa florzinha tá pronta. Ficou com oito pétalas. Essa florzinha, gente, você pode aí estar colocando pérola. Você pode aplicar no corpo do copo do liquidificador com folhas. Fica muito bonito. Vamos trabalhar agora com a linha branca, no meu caso aqui, tá? Polipropileno. Vou fazer uma laçadinha inicial. Ok? Você deixa um espaço, assim, bom pra cá, pra ela não correr o risco de escapar. Pega a flor. No ponto alto duplo, ele se destaca, né? Você pensa assim. Ponto baixo, dois pontos altos e o ponto alto duplo. Com essa laçadinha aqui, nós vamos entrar aqui no ponto alto duplo e vamos fazer um ponto baixo. Feito aqui um ponto baixo, vou fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas, você vai alcançar o ponto alto duplo na outra pétala. Então, você pode ou já observar que ele se destaca, ou contar aqui, ponto baixo, dois pontos altos, né? E o ponto alto duplo. Então, aqui, gente, ó, vou entrar no ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixo. Ok? Feito o ponto baixo, vou fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pra próxima pétala, localizo aqui o ponto alto duplo, entro nele e faço o meu ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Então, a carreira inteirinha vai ser assim, sete correntinhas prendendo com ponto baixo no ponto alto duplo. Então, eu vou fazer a carreira inteira e volto pra fechar com vocês. Enquanto, gente, já fiz aqui minhas últimas sete correntinhas e vou fechar aqui no ponto baixo com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas. Um, dois, três. Vou voltar no mesmo lugar aqui nesse ponto baixo pra colocar mais um ponto alto. Então, toda vez que você encontrar aqui os pontos baixos, você vai colocar dois pontos altos, que vai ser o nosso aumento. E aqui são sete correntinhas. Pra cada correntinha, você vai preencher com um ponto alto. Então, assim, vou fazer um ponto alto pra cada correntinha até chegar nesse ponto baixo e já volto. Pronto, pra cada correntinha eu coloquei um ponto alto e chegando aqui nesse ponto baixo, você vai fazer o aumento. Colocando dois pontos altos no mesmo lugar, bom? Então, assim, você vai seguindo. Onde encontrar ponto baixo, você vai fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Tá enroscando aqui. Onde você encontrar aqui ponto baixo, você vai colocar dois pontos altos no mesmo lugar. E pra cada correntinha, um ponto alto. É bem facinho, vou dar a volta e fecho a carreira com vocês. Já tô chegando aqui no final. Já fiz aqui no ponto baixo meus últimos grupinhos aqui de aumento. Tenho sete pontos altos e vou fechar aqui na altura do ponto alto. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Puxando bem, que essa linha escorrega, né? Aqui, aonde eu fechei, ó, observa que é aquele grupinho de dois pontos altos que a gente fez no mesmo lugar. Você vai subir três correntinhas. Um, dois, três. Pra ser o primeiro ponto alto. Entre eles, você vai fazer o seu aumento. Tá? Esse aqui é os dois pontos altos no mesmo lugar. Entre eles aqui, você faz um aumento. Você faz um ponto alto. É preciso fazer esse aumento, tá bom? Você faz um ponto alto entre eles. E o terceiro ponto alto vai ficar sobre aqui esse segundo ponto. Ok? Pronto. Fiz aqui três pontos altos, né? Sobre esses dois pontos de base embaixo, eu fiz três pontos altos. Porque entre eles eu fiz um aumento. E vai seguindo pra cada ponto alto, que aqui são sete ponto alto. Você segue... Minha linha, essa linha, tá enroscando. Você segue aqui fazendo ponto alto, sobre ponto alto, até ficar com sete pontos altos. E aí, você vai alcançar... Você vai alcançar aqui, ó, esses dois pontos altos, onde a gente vai colocar um ponto alto no meio. Então, eu vou seguir aqui pra cada ponto alto, até chegar no meu próximo grupinho de dois pontos altos juntos. E volto com vocês. Pronto. Já cheguei aqui, aonde eu tenho aqueles dois pontos altos, né? Juntos. O primeiro aqui, eu vou colocar um ponto alto sobre ele. Fazer mais uma vez com vocês. Primeiro, eu ponho um ponto alto sobre eles. O meu segundo ponto alto aqui, vai ficar entre eles, tá bom? Bem entre eles aqui. Que vai ser o nosso aumento. E o outro ponto alto junto, você também faz um ponto alto sobre ele. Ok? Então, toda vez aqui, gente, que você encontrar esses grupinhos com dois pontos altos juntos, lembre-se de colocar um ponto alto no meio. Vai observando, tá? E para os demais, é ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir a carreira e volto aqui pra fechar junto com vocês. Não esquece do nosso aumento entre os grupinhos de dois pontos altos, tá? E eu volto pra fechar a carreira com vocês. Já tô chegando aqui no final. Já fiz aqui meus últimos sete pontos altos. E vou fechar aqui na altura da correntinha, terceira correntinha de baixo pra cima, com ponto baixíssimo, tá bom? Já posso aqui, gente, cortar a linha. Já vou aproveitar, já tá selando, né? Com isqueiro, pra não correr o risco dela escapar, tá bom? Então, aqui já posso cortar a linha, porque eu vou estar fazendo a troca de cor, tá bom? Já tô chegando aqui no final. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Na altura do ponto alto, tá bom? Já cortei a linha. E trago aqui pra frente, entro no próximo pontinho aqui e trago a linha para trás, tá bom? E vou já aproveitar, já vou estar dando um nozinho pra cá e vou aí selar com isqueiro pra não escapar. Bom, já volto. Pronto, gente, já arrematei, já colei, né? O meu trabalho. Vou fazer a troca de cor, vou voltar pra esse azul lindo. Esse pio aqui eu vou deixar um pouco mais espaçado, pra não correr o risco dela desenrolar, já que essa linha escorrega, né? Vou fazer uma laçadinha inicial, mas você pode estar amarrando e subindo três correntinhas. É que eu gosto já de pegar uma laçada assim e fazer um ponto alto suspenso, tá bom? Aqui é onde eu fechei, eu observo onde eu fechei. No próximo, você pode começar em qualquer ponto de base aqui, mas eu prefiro começar mais ou menos aqui aonde eu fechei, do ladinho. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E nós vamos construir um grupinho de quatro pontos altos seguidos, tá? Um pra cada ponto de base. Esse aqui eu já considero um. Aí, eu vejo aonde eu estou, pra não pular nenhum. Principalmente nesse começo aqui, onde arrematou, ele fica mais puxadinho. E venho fazendo aqui um grupinho de quatro pontos altos. Então, já tenho dois. Próximo ponto de base, eu faço mais um. Feito aqui. Um grupinho de quatro pontos altos, vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Ok? Vamos pular um ponto de base, um próximo ponto de base. Você pula e no próximo, você começa novamente a fazer grupinhos de quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. A carreira inteira vai ser assim, grupinhos de quatro pontos altos, separado por três correntinhas e pulando um ponto de base. Bom? Então, eu vou seguir a carreira nesse padrão e venho fechar com vocês. Bom? Pronto, ó. Quatro pontos altos, separar por três correntinhas, pulando um ponto de base. É a carreira inteira e venho fechar com vocês. Pronto, já tô chegando aqui no final. Vim fazendo bloquinhos de quatro pontos altos, separado por três correntinhas e pulando um ponto de base. Já fiz aqui três correntinhas. Ficou faltando somente um ponto pra pular. Deu certinho. E vou fechar aqui na altura do ponto alto. Com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou subir já três correntinhas. Um, dois, três. Pra cada ponto alto de base, eu vou colocar um ponto alto. Então, não tem segredo. Por duas carreiras vai ser repetição. Tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Separado por três correntinhas. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Um grupinho de quatro pontos altos. Faço três correntinhas. Um, dois, três. Alcanço aqui o próximo grupinho de quatro pontos altos. E faço ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira é simples. Você aplica, assim, esse padrão na carreira inteira. Vamos subir mais uma carreira da mesma forma. Vamos ficar aqui um total de três carreiras nessa cor azul aqui que eu estou fazendo. Bom, bloquinhos de quatro pontos altos. Separado por três correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Estou aqui fazendo a segunda carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Subi três correntinhas e fazer uma terceira carreira neste mesmo padrão. E já volto. Pronto. Já tô chegando aqui no final. Já fiz três correntinhas. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo na altura aqui do ponto alto. Bom, fecho com ponto baixíssimo. Aqui, gente, ele vai dar uma leve emborcada. Como vai descer no liquidificador assim, não tem problema. Bom, caso você não queira esse efeito, é só colocar mais uma correntinha. E aqui eu já posso estar cortando. Eu vou puxar a linha toda pra frente. Entro aqui no próximo pontinho e trago a linha para trás. Vou procurar aqui atrás. Descer e fazer um nozinho. E depois aqui eu vou estar aí selando com o calor aqui do isqueiro, tá bom? Então, vou fazer essa parte e já volto. Pronto. Já selei aqui pra não escapar. Você observa o seu lado direito pra começar o trabalho, tá bom? Aqui é onde eu selei, eu vou começar no próximo grupinho. Vou pegar a cor branca que eu vou estar trabalhando. Deixa um fiozinho um pouquinho maior, pra não correr o risco de escapar. E aqui eu vou fazer a primeira laçadinha. Tô vendo aqui é onde eu fechei, pra pegar o próximo, né? Bloquinho. E cada, esse bloquinho aqui, cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Você pode estar amarrando e subir o seu, três correntinhas, tá bom? Subir três correntinhas. Aqui, no caso, eu faço uma laçada e vou fazer um ponto alto suspenso. Tiro dois, tiro mais dois. Ok? O segredo dessa linha é você tá sempre segurando e puxando. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, de quatro pontos altos, nós vamos subir um ponto alto pra cada ponto de base. Não tem segredo. E agora, a gente vai trabalhar o corpo do copo do liquidificador. E é um ponto bem rapidinho de fazer, tá bom? Então, assim, um bloquinho de quatro pontos altos. Vou fazer três correntinhas de separação. Um, dois, três. No próximo bloquinho, eu vou trabalhar entre eles. Vou deixar dois pontos altos pra cá e dois pontos altos pra lá. E entre ele aqui, eu vou fazer um leque de três pontos altos. Um. Pera aí, que eu não entrei bem no meio. Bem no meio aqui do quatro pontos altos de base. Eu vou fazer um leque de três pontos altos. Esse leque, a gente vai separar ele por três correntinhas também. Aqui foi três correntinhas e o meu leque também será de três correntinhas. Um, dois, três. E termino o meu leque entre o bloquinho de quatro pontos altos. No leque aqui de três pontos altos. Então, vai ser uma hora. Você vai fazer um bloquinho de quatro pontos altos seguidos. E no outro bloquinho, você vai construir o leque de três pontos altos separado por três correntinhas. Então, um bloquinho de quatro pontos altos, três correntinhas e um leque separado por três correntinhas. Então, vamos aqui. O meu próximo será um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três correntinhas de separação e ponto alto sobre ponto alto. Então, uma hora você faz um bloquinho de quatro pontos altos e uma hora você faz aí o leque de três pontos altos. Sempre separando aí por três correntinhas. Então, aqui, meu próximo bloquinho. Um ponto alto pra cada ponto de base. Fez um bloquinho de quatro pontos altos, o próximo passo é fazer o leque. Separa por três correntinhas. Um, dois, três. E dentro do bloquinho de quatro pontos altos, dois pra cá e dois pra lá, você vai construir aqui o seu leque. Deixa eu soltar a linha aqui, gente. Então, aqui nesse meio desse bloquinho, você vai construir o seu leque de três pontos altos. Seu leque é separado aí por três correntinhas. Eu tô separando aqui por três correntinhas. Mas, é lógico, se você sentir a necessidade na sua atenção do ponto de fazer mais correntinhas ou fazer menos, tá? Aí, você vai observando aí a sua necessidade, tá bom? Então, uma hora assim, gente. Bloquinho de quatro pontos altos, separa aí sempre por três correntinhas. Uma hora é o bloquinho de quatro pontos altos. Uma hora aí é o leque de três pontos altos separado por três correntinhas. Vai alternando assim, e eu volto pra fechar a carreira com vocês. Pronto, gente. Já chegando aqui no final, vim alternando entre leque e bloquinho de quatro pontos altos, separado por três correntinhas. Já fiz aqui três correntinhas, e vou fechar aqui no meu bloquinho. Deu certinho, né? O leque, e agora o bloquinho de quatro pontos altos. Vou fechar aqui na altura do ponto alto, ok? Com ponto baixíssimo. E agora, assim, toda vez que você tiver bloquinho de quatro pontos altos, ele vai se manter, tá bom? O bloquinho se mantém. Então, aqui, quatro pontos altos. Eu, então, vou subir três correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. Um, dois, três. E pra cada ponto de base, eu vou colocar um ponto alto. Então, o nosso bloquinho de quatro pontos altos se mantém, o que vai mudar que a gente vai alternar, né? Em carreiras, nós vamos alternar o jeito de fazer o leque. Mas o bloquinho de quatro pontos altos vai se manter. Então, aqui, gente, nessa carreira a gente fez o leque, né? E sempre vamos tá separando aí três correntinhas. Um, dois, três. Que atende aqui a minha necessidade, tá bom? O que nós vamos alternar? Uma hora você vai fazer um leque. E uma outra carreira você vai fazer somente um V. Um V assim, de um ponto alto. Com três correntinhas de separação. Um, dois, três. E outro ponto alto dentro do leque. Então, uma carreira você vai fazer o leque. A outra carreira você faz o Vzinho. Assim, o seu trabalho fica bem mais rápido e também econômico. Aqui, vou separar por três correntinhas. Um, dois, três. E vou já fazer o meu, né? Grupinho de quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. Então, essa carreira inteirinha. Aonde for o leque, você vai fazer somente o Vzinho, tá bom? E onde for o grupinho de quatro pontos altos, você faz ponto alto sobre ponto alto. Então, já tô trabalhando aqui um grupinho de quatro pontos altos. Meu próximo etapa é trabalhar dentro do V. Dentro do leque. Então, eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. E vou dentro do leque fazer um V. Que é um ponto alto separado aí por três correntinhas. Se você sentir necessidade, você pode separar por quatro correntinhas. Que não tem problema, ok? Leque, V. E agora, nós vamos fazer três correntinhas de separação. Pra alcançar aqui o bloquinho. Então, acredito que deu pra entender, né? Pra cada leque que você encontrar, você vai construir um Vzinho. Que é um ponto alto separado por três correntinhas. E pra cada grupinho de quatro pontos altos, ela se mantém. Então, eu vou dar a volta e venho fechar a carreira com vocês. Pronto, gente. Já tô chegando aqui no final. Já fiz meu último Vzinho. Separei três correntinhas. E vou fechar aqui na altura do ponto alto com ponto baixíssimo. Esse é o bloquinho de quatro pontos altos. Ele se mantém. Então, você vai subir três correntinhas. Um, dois, três. Pra ser o primeiro ponto alto. E pra cada ponto de base, você vai fazer ponto alto. Até construir o seu grupinho de quatro pontos altos aqui seguido. Bom? Esse grupinho vai se manter aí. Aí, aqui. Três correntinhas de separação. Um, dois, três. E o que vai mudar nessa carreira? Que uma hora você vai fazer leque. Na próxima carreira, faz o Vzinho. Então, se eu estou aqui no Vzinho, então, eu tenho que fazer o leque. Nosso leque é de três pontos altos. Separado por três correntinhas. Então, essa carreira onde você encontrar o Vzinho, você vai fazer um leque, tá bom? Um leque de três pontos altos separado por três correntinhas. E de um bloquinho aqui pro outro, né? Separa por três correntinhas. Um, dois, três. Já encontro aqui o nosso bloquinho de quatro pontos altos que ele se mantém. Então, você segue aí. Onde você encontrar o Vzinho, você vai fazer o leque. E onde você encontrar o bloquinho de quatro pontos altos, você mantém o bloquinho. Separando por três correntinhas. Acho que deu pra entender. O que que vai acontecer, gente? Eu preciso subir 27 carreiras pra cobrir aí o meu copo, a minha necessidade. Mas você pode subir a quantidade de carreiras que você precisa, tá bom? Alternando entre leque, uma carreira leque, uma carreira Vzinho, uma carreira leque. A próxima, eu vou fazer o Vzinho. E o nosso Vzinho é de um ponto alto, separado aí por três correntinhas. Vou subir aqui um total de 27 carreiras. Minha última carreira tem que ser em leque, tá bom? Eu tenho que terminar aí em leque. Você sobe a quantidade que você precisa. Então, ótimo trabalho aí pra todos. Aproveita e já deixa o like no vídeo. E se inscreva no canal, tá bom, gente? Então, vamos crochetar e eu já volto com vocês. Pronto, gente, já tô aqui, ó, com 27 carreiras terminando aqui. Fechei com ponto baixíssimo. Na minha necessidade, foram 27 carreiras. Aí, você vê qual que é a sua necessidade, pode subir menos, tá? O interessante é você terminar aí com um leque. Mas se não der de jeito nenhum, ter que terminar no Vzinho, não vai mudar muita coisa, tá? Agora, nós vamos fazer mais uma carreira nessa cor aqui que eu tô trabalhando. E depois, a gente vai fazer a troca de cor e vamos começar a trabalhar a sainha do motor. Vou caminhar aqui para o próximo ponto, muda um pouquinho, tá bom? Para o próximo ponto alto, eu entro com ponto baixíssimo. E vou entrar entre eles, ó, dois pontos altos pra cá, dois pontos altos pra lá. Entre eles também, com ponto baixíssimo, tá bom? Então, entramos no meio do bloquinho. E aqui, vou subir três correntinhas. Um, dois, três. E aqui, eu vou construir um leque de três pontos altos separado aí por três correntinhas. Então, essa carreira todinha, ela vai ser de leque, tá bom? Então, o nosso leque continua aí com três correntinhas. Um, dois, três. E volta aqui no meio do bloquinho pra terminar o leque. Um, dois, três pontos altos, ok? Então, a diferença nessa carreira, que quando você encontrar aqui o bloquinho de quatro pontos altos, você vai fazer o leque no meio, tá? Continua aqui, separando por três correntinhas. Mas, tudo isso é dependendo da sua necessidade, tá? Talvez você precise de mais correntinha ou menos correntinhas. Então, aqui, três correntinhas. Um, dois, três. E quando você encontrar leque, você vai fazer o leque dentro de leque. Vou fazer esse leque aqui. Já volto. Pronto, já terminei o leque dentro de leque. Você para por três correntinhas. Vamos lá. Um, dois, três. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. No bloquinho de quatro pontos altos, entre eles, dois pontos altos pra cá e dois pontos altos pra lá, você vai construir o seu leque. Você faz assim a carreira inteira, tá bom? Carreira inteira de leque. Então, você vai fazer até o final, separando aí por três correntinhas. E eu volto pra fechar a carreira com vocês. Já tô chegando aqui no final. Já fiz aqui três correntinhas. E vou fechar na altura aqui do ponto alto do leque com ponto baixíssimo, tá bom? Já vou cortar, que no meu caso eu vou fazer a troca de cor. Então, todos aqui, ó, ficaram com leque. Dá uma olhadinha, tá? Então, eu corto. Vou trazer aqui pra frente. E puxar aqui a linha pra trás. Bom, aí o ideal é já você já colar, né? Pra não escapar. Eu não vou tá colando agora, gente, porque eu tenho um outro projeto pra essa capa aqui, né? Que provavelmente eu vou ter que aí tá desmanchando ela pra mostrar em um próximo vídeo, tá? Porque eu já tenho uma peça pronta dessa. Então, essa é a minha segunda que eu tô fazendo. Então, a crocheteira trabalha bastante pra trazer conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, deixa o like. Agora, gente, vamos fazer a troca de cor. Vou trabalhar aqui com essa cor aqui, linda, azul. Já fiz a minha laçadinha, mas você pode amarrar, subir três correntinhas, tá bom? E não tem segredo, gente. Agora, vai ser leque, ó. Deu uma laçada pra fazer o ponto alto suspenso. Você entra no leque, ó, e faz... Tirei dois aqui. Opa, deu uma enroscadinha. Vamos de novo. Essa linha aqui, ela é super delicada pra trabalhar. Pronto. É aqui. Pronto. Consegui. Fazer um leque dentro de leque, gente. O leque é de três pontos altos, né? Separado aí por três correntinhas. Na minha necessidade aqui, eu não preciso nem diminuir, nem aumentar a distância de correntinhas de um pro outro. Aí, você vê a sua necessidade, tá bom? Se seu motor é maior, se seu motor é menor. Tudo isso aí, você pode ir adaptando. Então, o segredo não tem. Você vai fazer leque dentro de leque, separado aí por três correntinhas. Um, dois, três. Tá, tô pondo a mão em cima. E leque dentro de leque. Vou subir aqui três carreiras na cor azul. E depois, eu vou subir três carreiras na cor branca. Não tem mudança no padrão, tá? O leque eu separo aí por três correntinhas. E de um leque pro outro, eu coloco três correntinhas também. Então, não vai mudar o padrão. É leque dentro de leque, separado por três correntinhas. O que eu escolhi fazer aqui? São três carreiras azuis. Depois, eu vou subir mais três carreiras brancas. Pra aula não ficar longa, eu vou subir aqui minhas carreiras e volto e mostro pra vocês. Já tô chegando aqui no final. Vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. E fecho aqui na altura do ponto alto com ponto baixíssimo. Aqui, gente, ó. Já vou cortar, porque eu vou voltar a trabalhar com o azul. Mas vai ter uma pequena mudança. Então, aqui eu já posso cortar. Cortar um pouco mais longe, né? Vou dar um nozinho aqui. Não vou estar, né, selando, porque eu tenho um outro projeto. Já tenho uma capa pronta. Então, esse daqui eu vou estar desmanchando pra aproveitar a linha, tá? Então, aqui. Vamos fazer a troca de cor. Já medi. Já medi no meu... Já medi no liquidificador. Vou mostrar a foto aí. Já cobriu a minha necessidade. Então, você, se puder também fazer, né? Ou seguir aí a medida que a cliente passou. Vou voltar a trabalhar com a cor azul. Faço a minha laçadinha inicial. Mas você pode amarrar a correntinha. Vou fazer um ponto alto suspenso. Procuro aqui um dos leques. Vou começar do outro lado. Procuro aqui um dos leques pra começar. Entro nele. Vamos repetir um leque de três pontos altos. Separado aí por três correntinhas. Vou fazer. Pronto, já fiz o leque de três pontos altos separado por três correntinhas. E na minha necessidade, eu preciso aqui agora separar por quatro correntinhas. A carreira inteira. Um, dois, três, quatro. Tá? Mas cada um vai ter uma necessidade diferente. Depende aí da circunferência do motor. E pra cada leque, você repete o leque de três pontos altos. Que agora aqui pra mim, eu separo um leque do outro por quatro correntinhas. E o nosso leque, eu continuei aqui com o padrão de três correntinhas, tá bom? E três pontos altos. E de um leque pra outro, eu vou separar agora, na minha necessidade, por quatro correntinhas. Aqui no terceiro ponto alto. E agora, eu faço aqui quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E eu vou estar subindo aqui, gente, três carreiras na cor azul, três carreiras na cor branca, e novamente, mais três carreiras na cor azul, tá bom? Nesse mesmo padrão. Então, eu vou subir aqui, na minha necessidade, mais nove carreiras, tá bom? Bem fácil de fazer. Nesse padrão, leque, né? De três pontos altos, separado por três correntinhas. E aqui, de um leque pro outro, separado por quatro correntinhas, tá bom? Então, essa é a minha necessidade. Você vê aí, se serve aí pra você, essa quantidade de carreiras. E volto aqui. Pronto, gente. Já subi aqui, ó, as três carreiras azuis, que eu ia terminar. Três brancas, e terminar aqui com três azuis. Intercalando aqui, ó, olha como ficou. Por três vezes assim, o azul. Essa aqui é a minha necessidade pra cobrir o meu motor. É lógico que você pode alterar, né, a quantidade de carreira aqui, conforme a sua necessidade. E agora, nós vamos aí pra última carreira, que é o biquinho de acabamento, não é muito diferente do que a gente fez, tá bom? Você escolhe aqui um dos leques pra começar. Você entra no leque, vamos fazer um leque. Um leque de três pontos altos. Separado por três correntinhas. Vou fazer o leque. Pronto, já fiz o leque. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. No intervalo onde tem quatro correntinhas, eu dou um ponto baixo. Passo novamente três correntinhas. Um, dois, três. E encontro o leque aqui, que eu vou fazer um leque dentro de leque. O leque de três pontos altos, separado aí por três correntinhas. Então, aqui eu faço o leque, o acabamento inteirinho é assim, simples. Três correntinhas. E termino aqui o meu leque, com três pontos altos. Um. Dois e três pontos altos. O leque continua, né? O que muda um pouco é essa opção aqui, que eu coloquei três correntinhas, um ponto baixo. Preso na correntinhas de baixo. E três correntinhas e fiz o leque. É lógico que essa distância aqui, você pode ajustar aí pra sua tensão de ponto e também pra sua necessidade. Aqui pra mim, são três correntinhas. Um, dois, três. Nas correntinhas aqui, eu faço um ponto baixo. Faço novamente, três correntinhas. Um, dois, três. E termino o leque dentro de leque. Então, é assim, essa carreira todinha. É a última carreira que a gente vai trabalhar. Que vai dar um efeito bem bonitinho aí no bico de acabamento. Vou fazer e fechar a carreira com vocês. E eu já tô aqui chegando no final, gente. Mas antes, eu gostaria de saber qual peça que você gostaria de ver aqui no canal com esse mesmo modelinho aqui, tá bom? Dê a sua sugestão que eu possa estar fazendo passo a passo pra vocês, tá? Então, aqui. Já fiz três correntinhas, prendi com um ponto baixo. Vou fazer mais três correntinhas. Um, dois, três. E já fecho o meu trabalho aqui na altura do leque, no ponto alto, com ponto baixíssimo. Posso estar arrematando, né? Não vou fazer porque eu vou ter que fazer uma outra peça com esse barbante. Então, gente. Vou pôr no liquidificador e mostrar pra vocês. Quer saber por quanto eu vendi? Eu vou deixar o vídeo aí no final pra vocês, tá bom? Não perca, não. Então, assistir outros vídeos aqui do canal ajuda muito, tá? E assim ficou o nosso trabalho, gente. Muito bonito, um ponto rápido de fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti